E essa linha, do lado da outra linha, no mesmo comprimento, né? Assim. Fechou três linhas então. Isso. Assim parece uma pipa, olha ali no monitor, ó. É verdade. E agora a gente vai ligar as pontinhas, vai formar uma caixa. Adu, adu, transformei o meu quadrado. Meu quadrado virou um dado, meu quadrado virou um dado. Tá vendo? Música nova aqui na hora de brincar. E depois disso, a gente faz as bolinhas do dado, ó. Aí você faz também a decoração. Ó! O quadrado a gente puxou. O mais difícil é essa parte aqui, ó. Né? Que você puxa, tem que puxar as linhas todas... Do mesmo tamanho, né? Do mesmo tamanho e não pode ser torto, tem que ser paralelas, né? Que a gente chama, uma do ladinho da outra, assim. Pra dar certo, aí depois você finaliza fazendo o dado. Gostei! Isso, né? Legal! Adu, eu transformei o meu quadrado. Enquanto ele escolhe, eu danço o rap do quadrado. E o... Temos aqui também o índio. O índio? O índio com círculo, né? Então a gente faz... A gente pega um círculo, né? Divide ele no meio. Assim, ó. Faz uma... A tirinha, né? Do... Da cabeça dele. Então risca assim, né? Aí aqui a gente vai fazer a linha. Certo. O olhinho. Que bonitinho! Tem que fazer todos os detalhes, hein? É, aí a gente vai decorando a carinha do índio, né? A pitinha ainda. E aqui a gente puxa, faz a peninha na cabeça dele. Pode pintar o cabelinho. E aí está o índiozinho. A gente pode deixar mais compridinho o cabelo dele. Índiozinho super fofo. É, então. Está vendo? E é simplesinho de fazer. Super legal! Esse é o nosso índiozinho. Adorei! É a caricatura de uma pessoa que está aqui no programa de hoje. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão acertar. É uma das crianças que estão sentadas lá. Vamos ver. Será que a gente vai adivinhar? É, vou abrir devagarinho e vocês vão tentar descobrir quem é. Conheça esses olhinhos! Como será? Esses olhinhos pertencem ao meu amiguinho. Ó, com sorvete. Ai, ai, ai. E o meu amiguinho, Derick! Ai, que lindo que ficou! Escolhi ele para ganhar o desenho aqui, ó. Olha que lindo! Olha a lembrancinha do Hora de Brincar. Demais, demais. Valeu. A gente dá um beijo. Ficou super fofo, X. Então, se quiser, eu vou na festinha de aniversário, festinhas de escola. Só entrar em contato, né? Só entrar em contato aí no site da Dani ou do X-Kid que a gente... Você tem uma mega festa aí na sua casa, tá bom? Valeu. X, brigadão. Valeu por mais essa aula, viu? Valeu. Tchau, pessoal. E tá fazendo mais caricaturas. É, olha. Ó, ó, ó. Eu conheço. Eu conheço. Aqui, estamos desenhando aqui nossos amiguinhos que vieram aqui na Hora de Brincar. Tudo bem, Dani? Exato. Tudo bom, X? Tudo bem. Aí, X-Kid hoje aqui no nosso programa para alegrar o nosso dia, né? Com desenhos. E aqui, já começou alegrando. Olha que lindo. É, já fiz aqui o Domini. Olha o Domini. Nosso gatinho tá ali. O Domini já vai levar um retrato lindo pra casa, né, Domini? Aê. E eu também conheço essa gatinha. Essa aqui eu fiz antes. É a Beatriz. É a Beatriz. Olha os olhos. Olha os olhos azuis. Aê. Olha que linda a nossa gatinha. E ela tá com desenho ali de coração também. Super fashion. Tudo direitinho. Muito bem. Mas eu tô vendo que você já preparou alguns desenhos. É, hoje eu preparei aqui um ursinho. A gente vai desenhar um ursinho hoje. Com a letra S. Com a letra S. A gente pode desenhar com lápis, caneta, pincel. O que você achar apropriado que você tiver em casa, né? Pode desenhar. A gente pode usar pra desenhar. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos levantar, então. Isso. Pegue uns lápis e um papel. Tente acompanhar. Fácil, rápido e simples. Não ganha. X vai fazer tudo direitinho, explicando aqui pra você de casa, tá bom? Então, só prestar atenção e já vai tentando fazer aí no papel, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é a letrinha S, né? É, vamos fazer a letrinha S. Letrinha S pra fazer um super urso. Um super urso. Olha lá. Letra S. Vou fazer aqui a letra S assim, ó. Aê. Fez o S. Tá vendo? Pode fazer bem gordinho mesmo, hein? Aí a gente já começa puxando aqui, fazendo o focinho do nosso ursinho. Ó, que lindo. Então aqui já formou o focinho, a boca. Isso. Aê. Muito bem. Aí aqui a gente vai colocar o primeiro olhinho, o outro olhinho. A sobrancelha. Aproveita, né? Com a letra S já faz o focinho e a sobrancelha dele. Isso, já formou o olho, o nariz e a boca do nosso ursinho. Ó. Assim ele já tá fofo, olha. É, então. E agora a gente vai fazer lá em cima a orelhinha. Uma orelhinha aqui. Uma orelhinha. Aí dá um espaço. Vai do outro lado fazer a outra orelhinha. Isso aqui a gente tem que deixar um espaço um pouquinho alto aqui, porque aqui vai ser a testa do ursinho. Aí você vai ligar, ó. Um lado com o outro. Uma orelhinha com a outra. Certo. Certo. E aí tem que descer. E agora a gente vai descer, fazer uma curva. E deixar o ursinho, né? Isso, ó. Faz de um lado assim. E do outro lado assim. Olha. Não precisa ser igualzinho, né? O importante é que pareça um ursinho, né? Pareça um ursinho, certo. Porque eu mesmo tô copiando mais ou menos aqui, ó. Não é igual, mas lembra também o ursinho. Esse aqui é o filhinho, esse aqui é o papai. É, esse aqui é o filhinho e o papai. E agora pra terminar a gente faz a gravatinha, ó. Põe uma gravatinha nele também, ó. Fazer um X. Que bonitinho. Ó, e depois é só pintar a gravatinha. Tá vendo? Super legal essa dica, né? Como desenhar com a letra S. Então, a letra S tá aqui. Vou mostrar nesse aqui que tá colorido, ó. Que aí fica mais fácil pra vocês verem. Aqui tá em vermelho o S. Isso. Certo? E aí o X continuou em laranja, tá vendo? Ó, puxou aqui o sorrisinho, já fez o focinho, os olhos e a outra sobrancelha. E aí depois é só fazer o rostinho, o corpinho, né? Se quiser pode enfeitar, colocar uma roupinha, chapéu, o que quiser, né, X? Nossa, fazer qualquer coisa, né? Igual você faz aí. Um monte de artesanato, é? Isso mesmo. Quem vai querer ganhar um ursinho? Vou deixar aqui pra nossa namorinha. Todo mundo quer um ursinho, né? Depois você vai colorir, tá bom? É. Mais um desenho? Dá tempo de fazer mais um? Vamos fazer mais um? Então vamos lá. Eu trouxe também aqui uma, vou ver a surpresa, é uma coruja. Uma coruja. Eu tirei tudo daqui. Ah, tudo bem. A coruja também é bem facinho, eu vou escrever ovo. Esse aqui é pro meu padrinho, ele tem o apelido de corujinho. Ah, é? Olha só. Meu padrinho lindo que me deixou com esse sorriso lindo. Tio Reinaldo, beijo. É o corujinho, né? É o corujinho. Ó, a gente começa a fazer, escrevendo ovo, ó. Ó, escreveu ovo aqui. Ovo. Tá vendo? Direito aí na sua casa. É. Você vai transformar um ovo em uma coruja. Uma coruja. Fala assim, como transformar um ovo em uma coruja? Olha, começa desenhando então os olhinhos. E já transforma os dois ossos. Certo. Os olhinhos. O oveio aqui já vai formar o bico, né? Nossa. Da corujinha. Da corujinha. Então agora vamos pro corpo, ó. Fazer um contorno aqui, ó. Barra gudinha, gudinha, assim, bem fofinha. Super fofa essa corujinha. É. Agora, aqui ó, as asinhas, uma asinha de um lado, a outra asinha do outro lado. Tá vendo? É super fácil. E o X tá mostrando aqui o contorno, certinho? Isso. E aí, quando você passa, assim, algumas cores, né? Quando você começa a colorir o seu desenho, aí ele já vai transformando. Então você faz o contorno no preto, por exemplo, e aí pode colorir da cor que você quiser. Isso, exatamente, ó. E agora eu vou fazer a bochechinha dela aqui, ó. Fazendo uma curva, já sobe lá fazendo a orelhinha dela. Vai e do outro lado a mesma coisa, ó. Esse aqui é o traço muito importante, que vai formar toda a cabeça da nossa corujinha. E aqui a gente pode inventar, assim, ó. Põe um contorno nos olhos, ó. Pra ficar bem com cara de coruja, ó. E depois é só pintar. Vou pintar de preto aqui, pra você ver como fica bem forte o desenho, assim. Carinha de coruja mesmo, hein? Ó. Fica bem pretinho, assim, ó. Fica bem legal. Aí você vai colorir o seu conforme a sua criatividade. Se você quiser, se quiser pode pintar de marrom, a cor que você quiser, tal. Então, pode deixar bem colorida mesmo, azul e roxo, como o X deixou essa outra corujinha. Eu vou colocar os dedinhos. Depois é só fazer os dedinhos ali, né? E tá pronto, ó. Pode fazer no galho, onde você quiser. É, onde tá a sua corujinha. Tá aí. X, mais uma aula sensacional. Legal. Com o nosso professor e amigo X Kids. Se quiser entrar em contato com ele, entra no site dele. www.x-kid.com.br. Super fácil. Só chamar que a gente vai na festinha, na escola, vai fazer um monte de desenho. Um monte de desenho. É verdade. Obrigada, X, pela aula de hoje e até o próximo programa, hein? Valeu, super mais. Com quantos anos, assim, mais ou menos, eles vão começar a fazer desenhos legais, tipo isso que você faz, hein? Ah, esse aqui, esses tipos de desenho que eu faço, é com letras e números. Então, quando a criança tá se alfabetizando, aí elas vão aprendendo as letrinhas, os números, os formatos, triângulo, quadrado e círculo, e já vai começar a pegar os desenhos. Tá vendo? E até um estímulo, papai e mamãe dá. Mas as mamães, os papais também podem fazer, claro, com certeza. Claro, mas serve até de estímulo pra criançada poder estudar bastante, ir à escola direitinho, né? Com certeza. As horas de brincar, então, começa com uma letrinha. Hora de brincar com as letrinhas, com os números, é super legal. Fazendo desenhos aí super fantásticos. É verdade. E hoje tem mais desenho, né, Xuxa? É, hoje a gente vai desenhar uma bicicleta. Com uma bicicleta. Com o nome. Eu trouxe aqui um modelinho pra você ver. Eu trouxe um modelo? Deixa eu pegar aqui rapidinho. É que ele deixou um espaço aqui pra mim também. Aqui. Porque eu vou tentar desenhar. É, é. Aqui, ó, eu fiz aqui. Aqui, a bicicleta. Agora, você consegue descobrir que nome que eu escrevi aqui? Ih, eu acho que é João. João, exatamente. Então, a gente vai fazer as letrinhas e transformar essas letrinhas num desenho, tá? Então, pega aí o seu giz. Se você em casa também pega o giz. Peguei o giz. Ou lápis, ou caneta, ou pincel. O que você tiver na sua casa. Vamos fazer juntos aí. Então, vamos começar. Primeiro passo, vamos fazer a letra J. Então, começa a fazer a letra J assim, ó. Vamos fazer a letra J. Ó, aqui, ó, o J vai ser especial, porque ele é bem compridinho. Aqui, ó. Faz uma curvinha. Isso. Isso. E agora vamos fazer a letra J, agora o O. Então, o O tem que ser bem redondinho, que vai ser a rodinha da nossa bicicleta, ó. E vai centralizado aqui, ó. Isso, aí, ótimo. Bom, J, O, né. Vamos fazer o guidão? Vamos. Vamos fazer o guidão lá, assim, ó. Guidãozinho. Já fizemos o guidão. Então, quer dizer, o J já virou o guidão da bicicleta. O O é a primeira roda. E agora vamos fazer o A, assim, ó. Então, liga já da pontinha. Liga da pontinha, sobe e faz o A. Faz o A, assim, isso. Um pro acento, o acento que o acento do A. Como se fosse um tio, né? É, um tio. É, um tio. É. Vira o acento da bicicleta também. E aqui, ó, no finalzinho, a gente vai fazer a roda, outra roda lá de trás, ó. Roda de trás, bem redondinho. Aê. Isso. Aê. Aê. Ficou legal. Ah, tá que ficou legal, né, pro meu desenho, meu primeiro desenho. Nossa, tá, tá demais. Ai, tá ótimo. Gostei, tá vendo? É fácil, ó. É fácil. João. Então... A gente transformou o João numa bicicleta. Tá vendo? João, você, João, que está assistindo a televisão. É. Você virou uma bicicleta, João. Dá pra acreditar nisso? Então, você pode já começar treinando aí com o seu nome, tá? Já vai fazendo a bicicletinha direitinho com o João. Vai ficar bem legal, hein? Ó, e depois das letrinhas, como você fez coloridinho também, ó. Pode fazer. Pode fazer assim, ó. Cada letrinha é uma cor. E assim fica mais fácil, né? Pra quem você for mostrar o desenho, fica mais fácil. De descobrir o seu nome. É, também. Exatamente. Legal, legal. Agora eu tiro... Tem mais um desenho? Tem, tem. Vamos fazer um outro agora com a letra D. D de Dani. D de Dani. É. Vou transformar a letra D num lindo desenho. Vamos fazer junto. Você vai descobrindo durante a aulinha o que a gente vai fazer com a letra D. Então, vamos começar assim, ó. Letra D. Faz aí a letra D. Vou fazer aqui. D de Dani, né? D de Dani. Isso. Isso. Então, na verdade, vamos fazer um peixe, né? Então, vou fazer aqui dentro do D, já um olhinho assim, ó. É um círculo e um pontinho. Aqui. Isso. E agora, o sorriso do peixinho. Um sorrisão. Bonito sorriso. Isso. E o nosso peixe vai ter uns lábios assim, grossos, assim. Então, a gente pode fazer os lábios. É um peixe Angelina Jolie, né, gente? Então, um bicão. Aê. Aê. E agora, vamos completar aqui, ó. Fazendo o corpo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Como é que a gente faz? Ó, faz uma curva, ó. Vamos chamar de cima do D. Isso. Aí, você pode fazer mais gordinho, mais comprido, mais fininho. Aí, você vai criar o seu peixe, né? Certo. Isso. Aqui, a parte de trás da barbatana. Em cima e embaixo. E uma no meio também. Nossa, o seu tá ficando mais bonito que o meu. E agora, as escamas, né? E aí, você vai enfeitar, né? O seu peixinho com as escamas. Ah, legal. Gostei. E colorido fica sempre mais bonito, né? Porque a cor, ela dá vida nos desenhos, né? Apesar que tem gente que gosta de desenho preto e branco. Mas a criançada ama, né? Colorido. Tá vendo? Uma super dica aí. Mais uma aula hoje com o nosso professor X. Aí, tem que enfeitar bastante. Aí, eu já deixo pro X enfeitar bastante. E você aí de casa também, pra fazer com o paciente. Calma, tudo direitinho. Amém. Valeu, X. É, o professor aqui é ótimo. Esse rapaz, esse professor, tá reconhecendo? Tá? É o nosso professor X Kid. Tudo bom, X? Tá aí, olha. O X tá aqui, concentradíssimo, fazendo a nossa amiguinha Esther. Nossa, essa gatinha linda, gente. Tô fazendo aqui. Acabei de fazer a carinha da turinha. Nossa amiguinha Esther, né? Ai, gente, que fofo. Igualzinho a Esther, olha. Linda. Linda demais. Mostra pra Esther. Vamos ver se é uma troca. Tem poucos minutinhos. Tá aprovado, Esther? Ah, então a Esther leva pra casa um super desenho, né? Uma caricatura do X Kid. Eu também fiz aqui da... Da Milena, né? Eu percebi mesmo, enquanto a Mi tava ali comigo, ó, no Fazendo Moda. Vou mostrar aqui. Esse é da Esther, a Esther Segura. Isso. E o da Mi. Aqui, ó, já fez até com um enfeitinho no cabelo da Mi. Olha que lindo. Tá aí, muito bem. Uma lembrancinha da hora de brincar, né? Uma lembrancinha da hora de brincar. Pra participar, ganha, né? Ganha a lembrança aí do nosso amigo X Kid. Mas o X hoje vai ensinar um super desenho, não é, X? É verdade. Hoje a gente vai desenhar uma mamãezinha com um triângulo. Então, vamos começar? Vamos, vamos lá. Você pode pegar um lápis, uma caneta, um pincel. E a gente vai transformar o desenho. Eu subi, mas eu voltei. Vamos transformar o triângulo num desenho. Você vai participar também hoje? Vamos. Vamos fazer aqui? Legal. Então, vamos tirar aqui. Ah, vamos tirar esse outro também. Isso. Esse é o segredo da final. Prepara aí. É, prepara aí. Vou pegar aqui o meu giz. Isso. Pra ajudar a fazer o meu desenho, né? Como eu falei, né? Vamos fazer uma mamãezinha segurando um bebezinho. Certo. Né? Então, eu vou fazer primeiro um triângulo assim, ó. As pontas não precisam ser muito ponturas. Pode ser arredondadas. Um triângulo. Isso. Lá em cima, a gente vai fazer um oval. Assim, ó. Vai ser a cabeça. A mulher. Isso. Não precisa ter um oval, assim, de jeito que eu fiz, né? Mas tudo bem. É, isso aí. Né? Depois. Bom, e a gente... Vamos fazer o rostinho dela, assim, com o olho fechadinho, assim, como se estivesse olhando pra baixo, né? Pontinha aqui do nariz. Pontinha do nariz. O sorriso. Isso. E agora... É, vamos deixar assim por enquanto. Vamos descer aqui e vamos fazer agora um risco aqui no meio. E assim, ó. Como se fosse uma letra P. Só que a parte de cima é bem comprida, que é o bracinho dela, né? Só te damos uma alegria. Aí... Então fez a letra T aqui embaixo do triângulo. Isso. Aí formou já um braço, ó. Formou o bracinho dela. Já estamos formando o desenho. Aqui, a gente vai fazer o bebezinho, ó. Uma cabeça do bebezinho, a barriguinha do bebezinho. Que bonitinho. Então, vamos fazer aqui a cabeça do bebezinho. Duas montanhas, né? Isso. O corpinho desse. Isso. Aí a gente pode pôr o olhinho e o sorriso. Tá nos braços da mamãezinha. Ah, que lindo. E agora a gente vai poder enfeitar. E aí você vai enfeitar na sua casa. É, vai pintar o cabelinho, ó. Tudo bonitinho, direitinho. Vai pintar aqui o cabelo. Não é? Aí você pode inventar também a sua. Pinta o cabelo. E transformar a sua mamãezinha. Olha. Tá aí. Uma super dica. Uma coisa simples. Tá vendo, ó. Uma dica rápida mostrando pra você que você pode fazer desenhos a qualquer instante aí na sua casa usando formas como um triângulo. A gente usa triângulo, quadrado, círculo. Qualquer forma. Números, letras. Tudo a gente transforma em desenho. O importante é querer desenhar, não é mesmo? É. E é uma diversão, né? A gente começa a desenhar e vai passando o dia, passando o dia e quando você vê já tá de novo. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma aula deliciosa pra galerinha que tá em casa. E hoje nós vamos usar o quê, X? Ah, hoje a gente vai fazer um super desenho, super legal. É uma surpresa aqui. Antes eu vou deixar aqui, separar aqui uma fotinha, que o menino mandou a foto, né? Ah, o Wesley. É. Amigo nosso aqui da hora de brincar. Olha, gente, foi bonzinho a foto do Wesley. E ele mandou a foto aqui. O mozinho dele tá por aí, né? Tá, o Domi tá correndo por aí. Eu vou deixar com ele aí. Muito bem. Vai deixar com o Domi, tá bom, Wesley? Ele vai levar aí pra sua casa pra você poder guardar de lembrança. É, vai ser um leitinho, ó. Vou mostrar aqui. Aê, a Mi, a minha irmãzinha do Wesley, vai levar então pra ele. Leva lá, minha gatinha. É, um presentinho do Hora de Brincar. Obrigadão, minha linda. É. E agora? Então, aqui tem isso. Sim, agora sim a aula. Então, pega um lápis, um papel, um giz, um pincel, né? O que quiser pra desenhar. E hoje eu vou dar a dica aqui como desenhar um patinho. Um patinho com o menino 3. Esse modelinho aqui, ó. Pode tentar também? Ou, vamos lá, vamos fazer juntos aí. Então, eu vou deixar ele separadinho aqui. Esconde esse patinho, que agora a gente vai transformar um patinho aqui. Vamos lá. Um número 2 num patinho. Então, começa a fazer o número 2 assim, ó. Número 2. Ele é bem normal, né? O 2 bem normal. Certo. E agora, na parte de cima aqui desse rabinho do 2, a gente vai fazer o bico, ó. A gente faz o bico do pato. Um risquinho aqui de cima e faz a pontinha do bico. Isso. Lá embaixo, a gente vai puxando e também faz outro bico na parte de baixo. Fazer a parte de baixo, então, do biquinho dele. Isso. Aí. Tem que ligar, né? Direitinho. Tem que caprichar. Isso. Essa parte de cima aqui, ó. A gente vai descer totalmente, formando o olho. Aí. Isso. E aqui dentro é o olho, né? Então, a gente vai com o olhinho, é. Então, é só fazer a bolinha do olho. Isso. Um oval com brilho, né? Aí. E agora, a cabeça do nosso patinho, ó. Então, puxa de lado de cima. Um oval de cima. É. E liga. Isso. Pescoço. Tem que fazer todos os detalhes, você aí de casa. A primeira vez que eu desenho um patinho, eu vou usar o número dois, tá? Não, isso aqui é especial, né? Uhum. Isso aqui tem vários tipos de patinho, né? Isso aqui eu inventei, isso aqui. Ah, entendi. Um patinho especial, aí. Tem que praticar depois, né? Certo. Bom, e agora a gente vai terminar fazendo o corpinho, ó. Faz o rabinho aqui dele. O corpinho do patinho. Pesco mais no cantinho, né? É. Que não vai caber tudo. Fica meio difícil aqui. É. Aí tem que fazer o corpinho fazendo a curva. Isso. É porque aqui dentro que a gente vai pôr a asinha dele. Lá atrás era o rabinho dele, né? Uhum. Então eu vou fazer diferente do x. É, mas o senhor é. A gente faz assim, a outra asinha aqui. No final você vai ficar mais bonito que o meu, né? Porque o seu tá colorido. Já mudei o desenho do x, porque eu desenhei muito pra cada folha. Aí não coube mais. Olha o cozinho dele. Então eu vou fazer o cozinho. A patinha, né? O outro. Ah, mas o senhor ficou lindinho. Aê. É o filhotinho, ó. É o filhotinho, né? Tá prendendo e cantar. Lindo. E depois eu só colorindo. É igual esse aqui, ó. Patizazinho. Olha que bonitinho. Depois eu só colorir. Ah, é só colorir. E fazer o seu super pato colorido aí em casa. É. Essa foi a dica de como dizer com o número 2. Vamos mostrar mais uma dica rapidinho? Vamos, vamos lá. Agora eu vou fazer a nossa. Essa eu vou deixar o x fazer, porque esse já é mais difícil. Essa eu vou ficar só prestando atenção pra deixar o x fazer. Ó, eu vou usar a letra c e o i, ó. Então faz o c. Você acha que é difícil, mas não é difícil não. Ó, o c e o i. E o i. Com o pinguinho aqui. Tá certo. O pinguinho bem grande. E agora? Agora a gente vai fazer o outro pinguinho. Pra fazer os olhinhos, então, da girafa, ó. Olha que legal. Já usa o pinguinho do i, do lado faz uma outra bolinha, um outro círculo, né? Pros olhinhos. E aí...